Olá! 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 Tô de volta, prometi que não ia falar mais sobre política no meu canal, principalmente política americana, porque o meu canal é pré-brasileiro, mas não tem jeito. Não tem jeito, o pessoal continua me mandando mensagem, continua apertando os meus botões ali, mandando mensagem no Facebook, mandando mensagem no WhatsApp, e eu tenho que falar. Porque se eu não falasse, não seria eu, porque eu falo mesmo e acabou. Bom, é o seguinte, tem muito brasileiro que não está contente com o resultado das eleições americanas. Eu respeito, muita gente mora aqui nos Estados Unidos ilegal e está com medo de ser deportado, muita gente estava pretendendo vir para os Estados Unidos no ano de 2017, e está com medo que, com a vitória de Donald Trump, a política de imigração mude e acabe dificultando a imigração dessas pessoas. Então, eu entendo o problema deles e eu respeito a opinião deles. Todo mundo tem direito de ter seus medos, eu não estou aqui para minimizar o medo de ninguém, porque cada um sabe onde aperta o sapato. Porém, eu recebi uma mensagem hoje muito engraçada. Foi uma mensagem falando que é uma petição de impeachment para o Donald Trump nesse website change.org. E daí eu estava pensando, será que dá para acontecer uma coisa dessa? Será que eles vão conseguir? Porque a gente está vendo aí ontem, na Califórnia, em Nova Iorque e em outros estados, teve muitas paradas, muitas demonstrações contra a aceitação do presidente eleito, Donald Trump. E o engraçado é que quando o Donald Trump falou que ele não aceitaria o resultado das eleições, ele falou que ele veria se ele ia aceitar e ia dar a resposta depois das eleições, todo mundo criticou ele. Agora que ele ganhou, quem não está aceitando são os democratas. Mas, tudo bem, um dos direitos dos Estados Unidos, da primeira emenda da Constituição, é o direito de demonstração. Então, eles estão aí pacificamente, porque aqui, geralmente, quando eles fazem essas demonstrações, essas paradas, não tem muita violência, não tem muita violência, pelo menos, independente de alguns estados aí. Então, eles estão aí colocando a voz deles para fora, demonstrações pacíficas, para, provavelmente, tentarem ser ouvidos. Mas, voltando ao impeachment, o que é engraçado a respeito disso? Porque não existe crime, não existe impeachment sem crime. Quer dizer, a Dilma fala o contrário, né? Não, a Dilma fala isso também, não existe impeachment sem crime. Mas, pelo jeito, conseguindo impeachar ela, todo mundo sabe a minha posição, eu não gosto dela como pessoa, mas, muita gente fala que foi golpe, beleza. Mas, vamos falar dos Estados Unidos. Não existe impeachment sem crime. Querer impeachar o Donald Trump porque ele falou alguma coisa sem ter sido julgado e sem ter provado o crime é impossível. Querer impeachar uma pessoa sem ele ser presidente, eu também acho que é impossível, porque eu acho que a pessoa, para poder ser impeachada, ela precisa estar ocupando o cargo. Ele nem assumiu a presidência e já quer impeachar o coitado. Ou, talvez, se você não concorda que ele seja coitado, o cara. Daí, vem a questão. A questão maior é, o impeachment pode ser solicitado pelo povo, pode ser protocolado pelo povo, mas ele tem que ser, como vocês viram no processo de impeachment do Brasil, ele tem que ser acatado pela Câmara, julgado pela Câmara, aprovado, passado para o Senado, acatado pelo Senado, julgado pelo Senado e aprovado para que o presidente seja impeachado. Aqui vai uma novidade para vocês, para alguns, outros já sabem disso. Donald Trump ganhou como presidente e o partido dele é republicano. A Câmara, que faria o primeiro nível de aprovação aí, ganhou com a maioria sendo republicana. Então, para o impeachment ser acatado pela Câmara, seria como se eles estivessem acatando um impeachment contra o candidato deles mesmo. Aí, no Brasil, para vocês entenderem melhor, seria como se a maioria da Câmara dos deputados fosse do PT e eles acatassem um impeachment, um pedido de impeachment contra uma presidente do PT, que é pouco provável. Mas vamos supor que aconteça, que seja possível que o impeachment seja aprovado na Câmara. Daí tem que ser julgado, e não é maioria comum, não é maioria simples, né? É aquela maioria lá de três quartos. Então, ele tem que ser julgado e aprovado na Câmara. No mínimo, três quartos tem que aprovar. Como que a gente vai convencer, se a maioria da Câmara é republicana, como que a gente vai convencer pelo menos três quartos da Câmara a aprovar o impeachment do Donald Trump? Vai ser difícil. Mas vamos supor que existiu um milagre aí, que a Hillary fez um pacto com alguma entidade, e ela conseguiu fazer essa proeza e aprovar na Câmara o impeachment do Donald Trump. Daí passa pra quem? Pro Senado. Outra novidade, o Senado também ganhou. Os republicanos também ganharam no Senado. A maioria do Senado é republicana. Então, novamente, o Senado teria que acatar o pedido de impeachment passado pela Câmara, que, nesse caso, a maioria é republicana. Então, mais uma vez, eles teriam que acatar um pedido contra uma pessoa do próprio partido deles, teria que julgar e condenar. Mas todo mundo é do partido. É do partido dele. Sem contar que ainda existe um espaço aberto na Suprema Corte pra indicar um juiz. Não sei se é um ou dois, mas pelo que eu ouvi falar, agora tem um espaço de um juiz, que provavelmente Donald Trump vai indicar, e no curso do mandato dele, vão ter mais dois espaços que vão estar disponíveis, porque os juízes vão se aposentar, então ele vai indicar mais dois juízes. Então, ele vai ter, na Corte Suprema, que vai presidir o impeachment, ele vai ter três juízes que ele indicou. Como que a pessoa, um cidadão, um ser pensante, acha que existe uma possibilidade de tirar ele pro processo de impeachment? Olha, existe possibilidade? Nada, como muitos religiosos na minha página do Facebook falam, nada é impossível se for a vontade de Deus. Mas, e algumas pessoas que eu conheço acreditam em milagre. Eu, particularmente, não acredito em milagre, não acredito em sorte, acredito em trabalho duro. Mas, muita gente acredita em milagre. Então, se acontecer um milagre, pode acontecer que ele seja empichado? Pode. Eu acho que... Eu acho bem improvável, mas pode acontecer. E, se ele for empichado, é lógico que quem vai assumir o poder é Pence, que é o vice-presidente. O vice-presidente, o vice-presidente eleito, Mike Pence, ele é um dos cristãos. Ele é até mais... Vamos colocar coxinha, né? Eu não gosto de usar esse termo, mas ele é até mais das antigas do que Donald Trump. ele é cristão, fervoroso de ir na igreja... Ele é cristão, tipo... Como que é o nome daquele pastor? Não o Bolsonaro, o... Esqueci o nome dele agora. Mas ele é... Ele é foda, cara. Ele é o tipo de cara que acredita que se você é homossexual, você tá tomando a opção errada. Ele é do tipo de cara que acredita que você não pode abortar. Todo mundo fala que Donald Trump, essa política de Donald Trump é uma política rigorosa, ele é bem mais rigoroso do que Donald Trump, nas crenças dele. Se você pesquisar na internet, você vai ver. Então, eu acho que... Dos malhos, o menor. Porque empichar o Donald Trump não vai colocar Hillary no poder. Vai colocar o Mike Pence no poder. Eu acho que dos malhos, o menor. Eu acho que o menor dos malhos agora é deixar que ele governe aí pelos quatro anos, ver se ele faz um bom trabalho. Provavelmente ele vai se candidatar pra reeleição. E se ele fez um bom trabalho, vote nele. Se ele não fez, vote contra ele. Mas eu acho que... Cara, essa loucura já saiu... Já saiu do normal. Já saiu... Já... Saiu da sanidade do povo. Mandar mensagem falando que quer empichar o Donald Trump. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse requerimento de impeachment que veio no meu Facebook, esse convite de impeachment pra tirar o Donald Trump do poder, ele é tão sério, mas tão sério esse website change.org que o ano passado... Todo mundo conhece o Justin Bieber. O ano passado, ou o ano retrasado, quando o Justin Bieber fez todas as cagadas que ele tinha feito, eles fizeram uma petição, porque o Justin Bieber não é americano, ele é canadense, ele tem um green card, visto de trabalho, eu acho. Não, não tem green card, tem visto de trabalho nos Estados Unidos. Então eles fizeram uma petição pra que a Casa Branca ou pra que a imigração reivindicasse a entrada do Justin Bieber nos Estados Unidos, pra expulsar ele e não deixar ele entrar mais. e a Casa Branca falou que... Porque tem como você fazer uma petição direto na Casa Branca. A Casa Branca falou que só responderia se tivesse mais de um tanto de assinaturas aí. Sei lá o que que... Sei lá quantas eram. E... Acho que era 500 mil ou 1 milhão, sei lá. Mas eles conseguiram. Conseguiram um número de assinaturas. Não sei como, mas conseguiu. Contra deixar o Justin Bieber, olha só, hein, entrar no país e daí a Casa Branca vai e se pronuncia. Fala assim, ah, tá, a gente recebeu. Beleza. E ficou elas por elas. Não aconteceu nada. Daí se você acha que um povo que não consegue... Porque o Justin Bieber, apesar de eu achar que ele seja um bom artista, eu acho que teve uma época aí que ele não foi um bom exemplo de pessoa. E cometeu alguns crimes aí. Então você acha que um povo que não consegue nem fazer uma petição com milhões de assinaturas ser respeitada contra uma pessoa que obviamente cometeu alguns crimes que não era um bom exemplo naquela época para as crianças. Ninguém nem ouviu ele. Ninguém nem ouviu essa petição. Você acha que vão conseguir fazer um pedido de impeachment, passar um pedido de impeachment numa Câmara que é republicana, num Senado que é republicano, contra um presidente republicano? E se conseguirem, o que vai acontecer? O vice-presidente, que é mais restrito do que o presidente eleito, vai tomar o poder? Eu sei, estou enrolando bastante aqui, mas eu queria explicar para vocês. Eu queria primeiro pedir para parar de me mandar pedido de impeachment, pedido de petição para impeachment contra Donald Trump. Porque, primeiro que eu não vou assinar, porque eu acredito que nós votamos nele, alguns de nós votamos nele, mas independente de se votamos nele ou não, nós temos, por causa da democracia, nós temos que aceitar o presidente que venceu. Então, eu não vou assinar, eu não vou tomar parte nisso, a não ser que exista um crime contra ele. Eu não vou, e também, eu não vou assinar porque uma pessoa vai falar, ah, mas ele é isso, ele é aquilo, a não ser que tenha um crime provado, julgado, falando que ele é culpado. A não ser que tenha isso, é achismo. Então, eu não vou provar. Não vou provar não, né? Como se eu fosse alguém para provar, eu não vou assinar. Então, para de me mandar esse tipo de e-mail. Espero que eu ainda consiga manter alguns dos meus amigos, que são claramente democratas. Teve um essa semana que me mandou uma mensagem, falou assim, que eu fiquei um pé no saco essa semana, porque eu estava falando muito de política, muito da política republicana, e eu acabei ofendendo ele. Mas, felizmente, ele não deixou de ser meu amigo, a gente continua sendo amigo. Espero que, outras pessoas também, continuem. Eu concordo que eu, nesses últimos dois, três dias, eu virei um pé no saco, coloquei muita coisa sobre política no meu Facebook. E se eu te ofendi, de alguma maneira, me desculpe. Eu achei que eu estava no direito de estar, de ser feliz, de estar contente, porque o meu candidato ganhou, mas também eu reconheço que, comemorando a vitória dele, acabou ofendendo algumas outras pessoas. Muito obrigado por assistir de novo, que eu estou enrolando para caramba hoje, está foda, viu? Estou tentando pensar e falar e isso não é uma qualidade minha. Mas tudo bem, muito obrigado e até mais. Tchau. Tchau.